E a skin do Cowboy e do Coat já ganhou? A Yumi, ele falava sempre assim, eu quero ser skin, eu quero ser skin Toda vez que ele entra no jogo, ele fala, eu quero ser skin, eu quero ser skin Ah, pode eu ver, já agora ficou jogando, não dá O teu carregou? Dê uma olhada se o teu carrega Solta o olhar se o teu carrega Ele fica quente, eu tirei o copo Ah, é o fotógrafo É o fotógrafo? Uhum, eu gosto Esconder já Me escondi Olha o caso, parece um macaco pegando as coisas com o pé Macaco Não, mas não é no mau sentido, o macaco é bonitinho Ei, Sussu Fiz com você, não podia, mãe Tá, presta atenção Por que você tá usando o perfume? Tá tentando Ah Ó, tem mais um perfume, né Nossa, alguém tá comendo, mastigando, sei lá o que tá fazendo É você, Ayumi Para que eu tô gravando, fica fazendo barulho na cal Olha quem tá aqui Olá, que skin bonita, amigo Bem vestido, hein Ele, bigodão Ih, tá com a Ayumi, vai ter que ir lá Vou fazer a máquina dos três palhos Quem é? Ah, fotógrafo, tinha esquecido Agora tu faz todos os geradores, Ayumi Que eu vou terminar isso aqui, vou lá ajudar Ih, que eu vou lá ajudar Pode ir Boa Eita Ah, meu Deus Ih, tá vindo aqui Me pega Não, se ele não for, me salva, porque ele vai tentar tirar foto É, me salva, me salva, me salva Filha da polícia Não consigo, tá muito longe, não é, droga Não consigo Eu tô bem largado também Ih, meu Deus Jogou o trem de pinga triste Vai, Ayumi Deu, ela foi Cadê ela que eu não tô achando Acho que ele tá comigo, tá, não tá com ela Ah, é, Ayumi, ele tá te seguindo aí, tá sendo teu rosto Eu tô na outra janela aqui, esperando Em, o que, 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 que tá me colocando Ah, o lag não cai, eita, lagu, eu não consegui soltar meu laço Lagamos muito Oh, meu Deus, agora nós dois morre, porque eu tava... Eu tava... Eu ia te salvar, eu não conseguia soltar o braço pra frente. Eu já tinha soltado o botão aí, não sei se ele tá seguro. Eu não vou conseguir fazer três maquiagens assim. Eu tô indo. É o pior é que eu não consegui. Eu não vi que tinha cadeira ali, eu tava com macaco, eu podia ter dado macacada. É, é a tua vez aí, eu ia me salvar agora, que nós estamos tristes aqui. Alguém caiu da cá, o quem? Eu não sei, agora eu não vou conseguir ver. Oi. Chama o Ricardo aí. Ah, tá. Onde vocês estão? Consegui isso, consegui. Você também comprou essa área, eu ia a basement. Ah, não vai dar. Não vai dar? Não vai dar pra mim salvar. Não dá, não. Eu não tenho macaco. Eu não tenho macaco. Eita, essa paixão tá com uma droga, eu tô aqui fazendo nada. Me cura, Amy. Ah, sai, 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 ele tá aqui. Vamos pra cantinho, vem aqui pro cantinho. Aqui. Aqui, né, se depois eu vou não conseguir fugir. Agora não adianta tu se curar. Agora não adianta, né? Ah, tu tem que te curar, te curar. Porque quando acabar a foto, tu vai tomar mais um daninho aí que eu vou comer a vista. Vai estar aí, eu tô vindo no caso. Posso curar tudo, você? Hum. Cura, cura, pode. Ah, ele tá ali, ele tá ali, ó. Ele não viu nós. Deu. Eu preciso achar uma caixa pra mim, pra eu poder... Será que eu acho que não vai dar, ele vai segurar o jogo? Vai, né? É capaz dele partir lá da Rafa e do lado de uma porrada, né? É. Pronto, agora se eu posso curar de novo, eu tô com a sua vida. Cadê? Vem aqui, me ajudar. Tá comigo. Ah, tá. Só vou te ajudar a cair, tá, Sussu? Como que eu acho que não vou ter? Ele vai narrar pra você. Tá nisso, Rafa, sai. Vai, vai, vai. Vai de nela, vai de nela, vai de nela. Pula, pula a jenela e vai pra esquerda. Socorre, corre. Aí, vai, vai. Volta pra jenela de novo, vai lá. Volta. Fica nela, mas não pula a jenela, não pula de nela. Espera aí, espera aí. Vai, pula, pula, pula. Pula de novo, pula de novo, pula de novo. Pula de novo, minha jenela. Vai à esquerda. Brinca. Nice. Não, não, não. Não, não, funcionou, funcionou. Nice, nice. Tem que dropar, senão ele vai. É, vai. É, vai. A janela tá direita. Só pula a janela direita. Pula a janela e vai pra pallet aí, Rafa. A gente tá quebrada. Aí vai outra janela, funciona também. Pula a janela, vai pra direita. Aí, sabe as duas pallets? Ah. Dropa essa daí. Tem que dropar as duas. Dropa uma aí, dropa a outra pallet. É, pronto. Gira e vai pra outra. Mãe, fica mais um pouquinho. Pula. Oh, nice. Pula. Aí tem aquela outra pallet ali. Tu já chega dropando ela. Ah, não. Não, não. Melhor. Pula. Vai à máquina, sussurra. Vai à máquina. Gira, gira, volta e volta pra aquela janela que tu tinha acabado de pular. Naquela outra janela. Ai, não. Ok, nanny, nanny. Pula a janela, janela. Aí vai pra esquerda. Aí tu gira e vai perceber a janela. Ele tirou foto, vagabundo. Tá pronto, mãe. Ele tirou foto, não. Não, não. Termina, sussurra. Termina, sussurra. Termina, sussurra. Termina. Boa. A faca aí, tô muito. A faca aí, tô muito. Vai aí, canta do mal. Tu vai acabar caindo. Tá. O sussurra, ele pode aparecer. É melhor você sair, se você conseguir, sussurra. Que daí eu vou, eu pago... Não, ele tá me tirando mal. Sussur, sai desse portão. Quase. Tu não vai ver a portão, não vai ver a porta aí. Ele não vai te matar, não. Aí eu tô, sussurra. Ele tinha a detenção de fotógrafo. Poxa. Ele vai vir aqui, não vai? Vai vir, ele vai deixar a sussurra no chão. Tá no carro, mãe. Não, então. Ah, eu acho que eu vou lá. Nem que eu morra. Será que não adianta? Não vai, mãe. Hum. Bem, tu pode stunar ele e salvar, mas depois disso vai ser ruim. Vai, porque ele não tem muito lugar pra ir, não. Mas vai só pelo meme. É, então. Vem por aqui. Quer ver que ele vai, ele vai calterar o teu stun? Eu tô até vendo já. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ver se a minha teoria tá certa. Não, mas tá. Vem, corre. Vem por aqui. Vai na fábrica, vai em quem? Vai na rafa Vai, vai, sussurra Vai, pô, vai dar sussurra, vai dropar outra, vai dropar outra Ok Pula, 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 pula pra ali Ah, não vai dar Ok, dropa Pula outra, pula outra Pula, vai à janela, vai à janela, vai à janela da fábrica Só vai à janela Não pula, não pula direto Calma, espera aí, espera na feira janela Espera, pula, pula Vai ajudando ela que eu vou abrir aqui Vai, gira, gira Chega naquela paleta direita, direita ali, a paleta Deu, já abri, já abri Ah, direita em japonês é como? Megui Não tenho como salvar Ah, sim Eita, vai agora Não tenho nada Megui Ela sabe direita Ela sabe Ela só Chato É Eu achei que nem ia dar Que ninguém ia dar Nossa Ah Mas é diferente Jogar com ping melhor Vou te falar, é bem melhor Tchau 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 Tchau